Hoje eu vou ter você, gata, pode confiar É só dizer qual vai ser que eu vou te desnortear Pode perder, pode até me provocar Hoje eu sou mais você, gata, vai, pode fazer Marra que eu vou ter você Baby, gonna touch top, ay, talk on free mode Ay, baby, gonna take drop, ay, now we in free mode Ay, baby, gonna touch top, ay, now we in free mode Ay, talk on free mode, ay, now we in free mode Ay, gata, vai, pode ser, ay, sei que tu já se ligou Ah, tu não se ligou ainda não, gata, vai, pode ser Ay, se ligou, ah, sei que tu já se ligou Ah, te não se ligou ainda não, gata, vai, pode ser Ah Eu balei com o jeito que cê desce, mina Pelo jeito cê já me conhece, mina Tô, ou, assim, nós dois no clima sem estresse, fica bom Eu vou fechar com ela que eu sei que ela tem bom Eu não preciso de mais nada nem mais Calma, é só você Eu já dormi tanto na sua casa O seu porteiro vai pensar o que? Eu não atraso mais Sempre é frente Até a noite fria com ela é quente Com ela ou com suas rivais Suas ligações sem finais, suas ligações são sinais Essas minas que olham diferente, pra mim elas são todas iguais Prefiro as originais, não vou deixar digitais Essas minas que olham diferente, pra mim vão ser todas iguais Hoje eu vou ter você, gata, pode confiar É só dizer qual vai ser que eu vou te desnotear Pode perder, pode até me provocar Hoje eu sou mais você, gata, pode fazer mais Que eu vou ter você Baby, girl, touch your toes, talk gon' freak more Baby, girl, take the up, now we even freak more Baby, girl, touch your toes, now we even freak more Talk gon' freak more, now we even freak more Gata vai até o chão, sei que tu já se ligou Tu não se ligou ainda não, gata vai até o chão Gata vai até o chão Sei que tu já se ligou, gata vai até o chão Fica assim cheia de mar Ela faz acontecer Depois vai dormir lá em casa Sabe quando ela me vê Fica assim cheia de mar Ela faz acontecer Depois vai dormir lá em casa Fica assim que chão Fica assim que não se ligou Fica assim que chão